O que é o Bolsonaro? O que é o Bolsonaro? O que é o Bolsonaro? Você passou uma hora falando bem e eu dizendo que não, que eu confiava em Bolsonaro, às vezes que eu me arrependi, me arrependi de verdade, de verdade, de verdade. Liguei pro meu irmão, ele quase que me engole, e eles que falam de onde que você arrependeu, você tá ficando doida de pensar um negócio desse, é Bolsonaro mesmo. Fui lá no Face dizer que eu ia votar em Bolsonaro e me arrependi, fui esculhambada, fui criticada, fui excluída do mundo de direita, da extrema direita. São um bando de louco, um bando de safado, que não quer assumir que Bolsonaro tá uma bosta, aquele bosta, bosta, bosta. Agora, se tivesse muita coisa pra livrar Lula, é sim, porque na época de Lula eu recebia aumento todo ano. E agora tá recebendo o quê? Que porra de aumento, ele quer diminuir, ele quer diminuir, entendeu? Eu não voto mais em Bolsonaro, maluco Bolsonaro, os filhos dele tão um bando de safado, ladrão e pronto, entendeu? Ele quer saber mais, diga, e ele Lula foi o melhor presidente, que foi mesmo, eu não soltei nele não, mas se eu já botar era mil pesos, eu comproveram uma urna pra botar o dia todo em Lula e tamo no cu a direita, eu nunca mais boto pra direita, é um bando de safado, nós gente só quer se aproveitar dos pobres, dos bestas, pra botar pra foder no cu de todo mundo e quem sai ganhando, os empresários, pronto, tá bom.